Olha só, as rodovias, principalmente as que cortam a região leste mineira, se torna um cenário perigoso. Isso porque muitos condutores insistem em desrespeitar as leis de trânsito e colocam em risco a segurança de quem anda na lei. Olha lá, olha o flagrante. Olhem os flagrantes, né? Que são no plural, são muitos, olha lá. A infração mais comum é essa aí, ó, ultrapassagem em locais proibidos e que gera muita morte. A reportagem tá aqui, pode balançar. Neste trecho da BR-381, próximo a governador Valadares, o flagrante de vários condutores em ultrapassagens perigosas. Nesta imagem, três veículos avançam passando por um ônibus. Condutas como essas podem terminar em tragédias. A causa de imprudência está relacionada à pressa, né? São aqueles condutores que pegam a estrada, querendo chegar logo ao seu destino, Então, eles imprimem uma maior velocidade na rodovia e, às vezes, ultrapassam em locais proibidos ou ultrapassam em locais que não permitem ultrapassar com segurança. Então, essa pressa aí, ela ocasiona bastante acidente na rodovia. Cones de sinalização nas rodovias é sinal de alerta aos condutores. Neste caso, os equipamentos foram usados por causa de um acidente registrado perto de Periquito. Mesmo assim, o motorista desse carro parecia estar desatento. Ele parou para ver o acidente e foi advertido. Então, a gente pede atenção com relação a isso aí, né? Verificar realmente o trânsito ali, prestar atenção em questão também não só de cones, mas, às vezes, aquela sinalização de fortuna que a gente fala, que é sinalização com mato na estrada. Às vezes, um carro está estragado na estrada, eles sinalizam com mato. O caminhoneiro, geralmente, faz isso, né? Ou triângulo, ou veículo com pisca-alerta ligado. Então, realmente, os motores prestarem atenção por isso, é que eles devem manter uma velocidade moderada na rodovia, porque se deparar com uma situação dessa, não ocasiona aí uma colisão. Condutores sem habilitação também colocam em risco a segurança de outros. Em alguns casos, os acidentes terminam com mortes. Nesta semana, um adolescente de 17 anos morreu ao perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e bateu contra um carro na MG111 entre Simonésia e Manhunassu. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o jovem não poderia pilotar ou dirigir. Na região leste, ocorrências de inabilitados são comuns. Tem a questão também de motoristas inabilitados, né? A questão de motoristas com categorias de CNH diferentes. Tem a questão de motoristas que dirigem também com situação de embriaguez. Então, a gente está sempre flagrando essas situações aí, utilizando o etilômetro constantemente. Então, o objetivo nosso é o quê? Retirar esses motoristas de circulação, né? Para minimizar os riscos de acidente na rodovia. Ações de fiscalização vão continuar para reprimir imprudências no trânsito. E vale um alerta para alguns condutores, que avisam os demais sobre as blitzem. É importante não alertar outros condutores daquela fiscalização, porque eles podem estar alertando aí um criminoso na rodovia, eles podem estar alertando um outro condutor que está em situação, colocando em risco a segurança do trânsito, ele pode estar embriagado, ele pode estar com um veículo em condição ruim para trafegar na rodovia. Então, ele vai estar alertando um possível causador de um acidente. Então, é importante que ele não alerte esse condutor, até porque é uma infração de trânsito também, né? E vai estar causando dano para ele mesmo e para outros usuários da rodovia. Ah, é importante a fala do policial. E a gente quase não ouve a polícia tocar nesse assunto em particular, mas é uma prática corriqueira. Ah, você que viajou, você vai concordar comigo. Aqui a tal da piscadinha do farol, né? Avisando que está vindo aqui o trecho anterior, ou onde o motorista que está vindo na mão de direção contrária vai passar, eles estão dando uma blitz, sei lá, pisco o farol, pisco o farol. Tem vários sinais, né? Tem a piscada de farol para informar que tem animal na pista. Tem até um gesto que se faz com a mão, né? Como se fosse o gesto de um quadrúpede. Não sei se vocês viram isso. Mostra aqui, diretor. O pessoal de casa vê o que é. O pessoal pisco o farol, faz esse gesto aqui, ó. No vidro aqui, ó. Aí já fala que é o animal que está na pista. Mas tem gente que pisco o farol, faz assim, ó. É, fala que a polícia está lá na frente. Aí o que o policial... Não, eu estou aqui... Tem sete anos. Primeira vez que eu ouço um policial falar sobre esse assunto aqui, nas reportagens, tem que falar, a pessoa ficar avisando que está tendo a blitz lá. É crime. É crime. E olha o que ele disse ali. Pode ser que o condutor que está vindo da outra mão está provocando risco na rodovia. Está carregando o que não deve. É, então, ué. Você vai avisar para quê? Não, pisco o farol e faz não sei o quê aqui. Hã? Ele falou. Quer repetir a fala dele aí, diretor? Foi ele que falou. Não fui eu, não. O policial falou. O policial falou isso aí. É. Você viu a blitz lá, meu irmão? Você para na blitz, entrega a sua documentação, tudo certinho e vai com Deus. É isso que se espera.